Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Aparecendo aqui pela terceira vez do dia pra comentar uma das pautas mais faladas pelo torcedor atleticano ontem no chat da live e hoje aqui nos comentários do canal no Twitter, no Facebook e em todas as redes sociais que é sobre substituições o pessoal entendeu que as substituições não fizeram bem ao Atlético afinal foi um primeiro tempo bom criando chances e um segundo tempo que o time mostrou quase nada não conseguiu mostrar uma reação depois de tomar o gol mostrou uma pobreza na hora de criar jogadas ofensivas mostrou uma pobreza na hora de se defender então foi um segundo tempo realmente muito complicado depois da entrada de Lúcio, de Bruno Leite eu não vou falar do Christian, que o Christian entrou na reta final mas esses dois especialmente mostraram que entraram muito mal não conseguiram somar ao Atlético e agora eu convido vocês a pensar em relação ao fato da substituição o que é substituição? você tem o primeiro tempo 45, aí depois mais 15, 20 minutos do segundo tempo já que o Dorival não costuma substituir tão rápido ou seja, 65 minutos pra entender pô, esse jogador não tá jogando bem esse sistema não tá funcionando bem esse jogador pode melhorar isso ou seja, é uma mudança o torcedor que espera uma entrada de um jovem ou de outro jogador mais experiente quer ver algo melhorando não caindo a partir do momento que essa substituição cai o time piora o time que já não estava também enfim, num primeiro tempo interessante mas nada mais então a partir desse momento que você tem uma atuação regular pra positiva e essa atuação despenca você começa a pensar cara, o que que tá acontecendo? meu elenco é tão ruim assim porque os jogadores que entram conseguem piorar algo que não estava maravilhosamente bom algo que era nota 7 foi parar pra nota 3 então algo realmente tá errado são os jogadores? são os jogadores que estão entrando mal? o elenco é bom e esses jogadores não estão contribuindo? jogadores diferentes poderiam ter entrado? o que que acontece? primeira resposta sim, eu acho que jogadores diferentes poderiam ter entrado você tinha um Jajá no banco você tinha um Vitinho no banco você tinha um Christian no banco você tinha um Adriano no banco jogadores que já deram uma resposta muito maior nessa temporada não tô nem falando em outras temporadas nessa temporada do que Lúcio do que Bruno Leite isso é um fato são dois jogadores que quando saiu a notícia da concorrência entre Marquinhos e Bruno Leite pra ser titular eu fiquei me perguntando o que que tá acontecendo nesse treino do Atlético porque você ignora o fato de Jajá ter jogado muito melhor na temporada de Pedrinho ter jogado muito melhor na temporada de Canezinho ter jogado muito melhor na temporada do próprio Vitinho ter um percentual de ajuda muito grande quando o Vitinho entra ele costuma colaborar mesmo não carregando da confiança de todo mundo então a gente parte desse princípio cara esses jogadores que estão entrando não estão conseguindo contribuir porque eles já estavam mais abaixo do que os jogadores que permaneceram no banco de reserva então você já tem essa mudança alguns jogadores não foram relacionados jogadores que são boas opções Kelvin, né? o Gomes próprio Canezinho Pedrinho então eles poderiam dar um grau maior ao banco do Atlético o Atlético hoje não tem um banco o Atlético hoje se mantiver esse time titular vai ter boas opções no seu banco de reservas estou partindo do pressuposto desse time titular você tem Jajá você tem Pedrinho você tem Canezinho você tem Mingote que entrou bem você tem Trisha você tem enfim um leque de opções que pode te ajudar cara, mas se esses jogadores são muito jovens vai botar ele num momento crucial rapaziada o Atlético tem um fator curioso que quando você tem muitos jovens no seu elenco você pede calma pelo seguinte fato cara, vamos preparar o terreno pra esses jovens entrarem numa boa a questão é se não forem jovens são jogadores que estão tentando se recuperar estão tentando buscar confiança e eles também precisam de um cenário preparado pra eles entrarem ou seja no jeito que está quem tem confiança quem tem entrado bem quem mostra um pouco de esperança pra temporada do Atlético são jovens não são os jogadores mais experientes esses jogadores mais experientes estão embaixo e precisam de mais calma mais cuidado do que esses jogadores jovens pra entrar então essa expectativa de mudança essa expectativa de melhora não passa por um útil não passa o Bruno Leite no caso é até um jogador jovem mas entrou muito mal mas não passa por um Marquinhos não passa por um Carlos Eduardo passa sempre por um Jajá por um Pedrinho por um Christian então a diferença de perspectiva desses dois grupos desses jogadores mais experientes que buscam recuperar a melhor forma e desses jovens que buscam uma oportunidade é completamente distinta que você vê nos outros clubes a bola está com esses jovens a possibilidade de melhorar o time está com esses jovens a expectativa que foi mais atendida ao longo da temporada foi quando esses jovens atuaram eu lembro sempre do exemplo do jogo contra o Rio Branco quando o Atlético optou por usar os principais reservas depois do jogo contra o Penharol na Libertadores foi um jogo na quarta um jogo na quinta um jogo na terça outro jogo na quarta não lembro exatamente mas você tinha vários jogadores diferentes Marquinhos Gabriel Fernando Canezinho o próprio Lúcio e foi quando o Bingote foi quando o Jajá entraram no time que conseguiram dar uma resposta então hoje a expectativa de melhora não passa pelos reforços que chegaram de uma maneira que esses reforços precisam de tempo precisam de confiança hoje o Atlético tem um cenário de muita cobrança se o Marquinhos Gabriel chegar e tiver uma atuação ruim novamente acho que ele nem foi tão mal ontem mas se ele tiver mais uma atuação ruim no próximo jogo contra o Londrina a torcida vai cair em cima dele se o Carlos Eduardo tiver mais uma atuação péssima como teve contra o Londrina a torcida vai cair em cima dele então a expectativa é cara vamos tirar esses jogadores um pouco de cena porque está virando um cenário sustentável onde eles estão sendo cobrados demais pela torcida de maneira completamente correta afinal não estão entregando e você tem jovens jogando muito a bola querendo atuar vocês acham que nesse canal aqui caramba o Thiago só defende os jovens quer fazer um time muito jovem mas o que simboliza hoje a diversão de ver o Atlético essa agressividade essa ousadia que esses jovens trazem para o time do Atlético é ser imprevisível é ser fazer um jogo realmente bonito de ver o time do Eduardo Barros em vários momentos não foi bem isso é um fato mas foi muito legal em vários momentos ver Reinaldo ver Jajá ver Mingote ver Pedrinho ver esses jogadores se entregarem algo que o atleticano conseguiu trazer para a identidade do Atlético nas últimas temporadas que foi ousadia que foi ofensividade que foi uma rebeldia que está entre os pilares do clube então você optar por esses jogadores para melhorar uma situação eu não estou falando nem mudar o time titular mas optar por um Lute optar por um Marquinhos para mudar uma situação não vai dar certo trazer esses jovens não sei se for para o time titular mas para uma primeira substituição ali para ser um décimo segundo décimo terceiro jogador você vai conseguir trazer agressividade você vai conseguir trazer a torcida para perto de você porque não adianta você apostar nesses jovens só quando a corda estiver quase rasgando ali quando estiver mal no Campeonato Brasileiro quando já tiver sido eliminado nas competições de mata-mata porque o futebol que o Atlético apresenta é um futebol de um nível bem baixo bem baixo mesmo eu já falei tudo agora eu vou trazer um pouco de dados para embasar essa situação o time principal do Atlético contando os jogos oficiais jogou sete jogos contra Londrina Colo-Colo Rio Branco Penharol Cascavel Flamengo e Paraná foram 21 substituições feitas nesse período sete jogos três por partido e eu vou passar para vocês quais foram os jogadores que entraram três vezes Marquinhos Gabriel três vezes Vitinho duas vezes Lúcio duas vezes Canezinho duas vezes Christian duas vezes Jajá uma vez Pedrinho uma vez Zói uma vez Jonathan uma vez Kelvin uma vez Mimote e uma vez o Bruno Leite ou seja você tem na sua grande maioria dos jogadores que jogaram mais uma partida Marquinhos Gabriel Vitinho Lúcio Carnezinho Christian Jajá ou seja 50% dos jogadores mais experientes e 50% dos jogadores mais jovens mas se você for pegar a vantagem os jogadores experientes tiveram muito mais tempo mas não é essa estatística que eu quero trazer para vocês se você for pegar as 21 substituições o Atlético não conseguiu virar nenhum jogo essa temporada com o técnico Dorival Júnior vou lembrar aqui vocês contra o Paraná começou ganhando tomou empate no final contra o Flamengo não conseguiu mostrar uma reação contra o Cascavel foi uma vitória tranquila contra o Peirarol beleza contra o Rio Branco ganhou um jogo que foi bem complicado contra o Colo-A-Colo foi um jogo também que o Atlético tomou o gol no início e não conseguiu mostrar uma reação e foi a partida de ontem contra o Londrina então foram situações que o Atlético precisava em vários momentos reverter trazer algo novo ao mundo da partida e não conseguiu pelos dois jogadores que entraram participaram de lances de gol você tem o Jajá e você tem o Marquinhos Gabriel o Jajá contra o Rio Branco no gol do Cristian e o Marquinhos Gabriel numa partida que já estava ganhando contra o Cascavel então o que eu tento trazer para vocês é o que vem do banco agrega muito pouco mas o que vem do banco é certo se outras peças estivessem vindo do banco conseguiriam entregar mais eu acredito que sim o perfil de jovens jogadores que o Atlético apresenta é de uma geração muito talentosa eu sei que o Dorival tem suas preferências eu sei que o Dorival quer ter calma para inserir esses jogadores na equipe mas cara vamos entender hoje se o Atlético mostrou algo que agregue que divirta que deixe o seu torcedor com um sorriso na cara e com uma expectativa de ver esse Atlético novamente é o time aspirante é o time sub-23 são jovens o time principal não trouxe nada tirando aquela partida contra o Tearol que foi nota 6,5 7 então Dorival mexe mal o time o Dorival não está conseguindo tirar do banco de reservas algo que agrega o time algo que mude o time o fato é esse isso pode mudar isso pode melhorar a tendência que mude a tendência que melhore talvez ele tenha mais peças peças que entreguem mais no jogo de volta contra o Londrina falo de Carnicinho falo de Léo Long falo de Pedrinho falo de Guelho porque do jeito que está está muito difícil ele não consegue tirar o melhor dos jogadores que estão no campo e ele não consegue mudar essa situação com os jogadores que vêm do banco eu quero que demita o Dorival longe disso eu acho que um treinador precisa de tempo acho que um treinador precisa de paciência precisa de um cenário positivo por enquanto é completamente negativo o cenário que o Dorival vem trabalhando muitas saídas de jogadores paralisação ou não na questão do treinamento não consegue ter uma sequência a maior paralisação da história do futebol brasileiro então o time não consegue pegar entrosamento o time teve muito pouco tempo para isso mas por enquanto o que foi feito não é legal óbvio precisa de mais tempo precisa de mais sequência mas até agora merece e merece críticas sim vamos ver como esse trabalho vai ao longo do tempo beleza rapaziada tamo junto é nóis tchau